Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. Paisinho querido, Deus amado, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome santo, Deus. Pai, nós estamos na campanha profetizando portas abertas e nós queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor fará. Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, procuram o Teu templo, Deus, para adorar o Teu santo nome. E nós louvamos o Teu nome, meu Pai, e agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Pedindo, Pai, que cada oração, cada profecia seja honrada pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Abençoa, Paisinho querido, a vida dos Teus filhos e filhas. Atende, Deus, as petições, o clamor, as orações do Teu povo. Deus, cura as enfermidades. Visita, Senhor, em Suas casas, Teus filhos e filhas. Pai, aqueles que são pão da vida distância, visita-os com poder, com glória, com cura, Pai, sarando as suas feridas do corpo e da alma. Visita os hospitais, visita as UTIs. Deus, aqueles que estão ali esperando a cura, esperando somente em Ti, porque do homem muitas vezes vem a desilusão. Mas de Ti vem a cura e a salvação. Visita, Pai, os Teus filhos e filhas que estão na Ucrânia, passando por aqueles bombardeios, por toda aquela guerra. Visita, Teus filhos de Petrópolis, Rio de Janeiro, do estado da Bahia, famílias inteiras que ainda estão se recompondo das grandes perdas que sofreram. Famílias em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, assolados pelas fortes chuvas. Mas Tu és o Deus de poder e de toda a consolação. Por isso, meu Pai querido, meu Deus amado, o nosso clamor, o nosso pedido, Deus, para que o Senhor faça milagres, maravilhas na vida do Teu povo. Atendendo o clamor, a oração do Teu povo. Atendendo, Deus, a fé dos que creem em Ti e que sabem que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tem salvação para o Teu povo. Abençoa, Paisinho, o Teu povo. Ergue o Teu povo, Deus. Não deixe o Teu povo caído, humilhado, sofrido, Deus. A Tua palavra diz, meu Pai, que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra o Teu povo. E nós tomamos posse desta palavra e entregamos em Tuas mãos a vida de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, Deus. Tu sabes, Pai, que tem muita coisa para ser colocada no lugar e somente o Senhor, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, pode realizar estas transformações de vidas. Por isso é que pedimos, meu Pai, a Tua provisão, a Tua providência. Pedimos o Teu agir com o Teu imenso poder e misericórdia. Deus, escuta a nossa oração e abençoa o Teu povo, Deus. Olha para o Teu povo, Deus. Veja as necessidades. Não veja os pecados, as falhas, a nossa pequenez. Veja, meu Pai querido, a nossa necessidade de termos, Senhor, o Teu amor, a Tua atenção. Paisinho, abençoa todos que têm frequentado este pocinho de Jacó. Todos os escritos em nossos canais que levam a Tua palavra aos quatro cantos da terra. Visita, Deus, os dizimistas e ofertantes da Tua obra com poder e glória, os abençoando, os recompensando, realizando em suas vidas o milagre da multiplicação. Visita Teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com a casa do Pai e atende as suas petições, concede o que deseja os seus corações. Visita, Deus, abrindo as portas para aqueles Teus filhos e filhas que desejam portas abertas para abençoar a Tua obra, Deus. Tu és o Deus poderoso, o nosso Deus. E somente diante de Ti nos prostramos e adoramos somente o Teu nome, pois Tu és o único e verdadeiro Deus, absoluto, soberano sobre todas as coisas. E louvado seja, meu Pai, Teu santo, sagrado e poderosíssimo nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amados, amadas, a Pai do Senhor Jesus. Estava com saudade de vocês. Passei esses dias fora viajando, mas a pastora ontem teve que resolver os problemas, não pude vir, mas graças a Deus estou aqui. E louvo a Deus por isso, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos. Está depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, no seu capítulo de número 15, para lermos uma palavra de Deus, nos versículos 1 e 2 e 3. Romanos capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Palavra de Deus diz assim, Olha como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Olha como é forte essa palavra. Romanos 15. Romanos 15, a partir do versículo 1. Versículo 1. Mas nós que somos fortes. Por que somos fortes? Porque temos Deus. Ninguém é forte sem Deus. Ninguém pode fazer nada sem Deus. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação. Porque também Jesus Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Sobre ele caíram os nossos pecados. Jesus suportou os nossos pecados porque era mais forte do que nós, porque é mais forte do que nós. E nós, crentes, somos fortes. A palavra de Deus diz o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O crente é guardado por Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 91, no versículo 11. Deus falando, disse aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os caminhos por onde andares. Então, o crente é guardado pelos anjos. Quem é guardado pelos anjos é forte, irmão? É forte. Jesus Cristo disse para os crentes, tudo o que pedires em meu nome, eu te darei. Um crente que pede a Deus e recebe, é fraco ou é forte? É forte. Então, a palavra está dizendo que nós somos fortes porque Jesus nos fez fortes. E está falando para a gente suportar os fracos. Quem são os fracos, irmão? É todos os nossos próximos, todos os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo. Que são fracos porque não tem a mesma fé que nós, porque não creem como a gente crê, porque não recebe de Deus e que nós recebemos. Então, Deus está mandando suportar. Suportar o fraco. Você é forte? Suporte o fraco. A palavra de Deus é essa. Eu estou numa casa que só eu sou crente. Ah, pois o forte dali é você, irmãos. É você que é o forte ali, você que é o crente ali, você que é o iluminado ali, você que tem o Espírito Santo. Você que tem Jesus na direção da sua vida, os demais não tem. Então, são fracos. E Deus está mandando suportar eles. Às vezes a gente fica com raiva quando escuta alguém da nossa família duvidar da nossa fé. Achar que a gente quer ser santo demais. Mas nós temos que ser fortes que suporta fracos. Nós temos que entender que aquele que não conhece a Jesus como nós conhecemos, é como um bebezinho que está na mamadeira ainda. A palavra de Deus diz que no princípio a gente deve alimentar as pessoas que não conhecem Deus profundamente como um leitinho. Dê um leitinho a ele. Você já pensou se você pegar um bebezinho recém-nascido e colocar um pirão de mão de vaca na boca dele, vai dar uma desenteria, vai matar o bichinho. Tem que ser um leitinho, um leitinho materno, leitinho, tem que ser assim. E não é só com o ser humano, não é com qualquer outro animal. Nós somos animais racionais, criaturas de Deus. O único que recebeu o sopro de Deus nas narinas para ter a sabedoria de Deus, somos nós. Então, o que é que a palavra está dizendo? Tem gente que aceita Jesus hoje quando chega em casa. Todo mundo aqui tem que ser crente. Calma. Calma porque eles são fracos. Você se fortaleceu, mas chegue lá e suporte a fraqueza deles. Não bata de frente, não brigue. Pastor, isso é o quê? Isso é um ensinamento para nós sermos crentes. Nós sermos crentes. E eu falo isso, irmãos, porque eu vivi isso na minha vida. Eu me tornei pastor e meu genro Alcides, que hoje mora no Canadá, continuou dizendo, tenho nojo de crente. Na minha frente eles diziam, olha aqui como é que eu estou, todo arrupeado, só de falar em crente. Não gosto nem de ouvir falar em crente. E eu falava com a voz branda para ele, estou orando por você. Estou orando por você. E você vai ser mais crente do que eu. Ih, confesso, eu não me lembro, você é doido, eu estou nojo de crente. Não, eu quero bem o senhor, mas eu não gosto de crente, não. E hoje ele é um crente cheio de um Espírito Santo de Deus. Ele e minha filha estão ali, nós vamos abrir uma pão da vida no Canadá, através dele. Já está começando as reuniões lá. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque eu suportei ele. Se eu não tivesse suportado, ele tinha ficado de mal de mim. Ele tinha se afastado. Então essa palavra de Deus é para você perdoar. O fraco tem que ser perdoado pelo forte. Quem é forte não é para pisar, não. É para erguer, levantar, dar a mão. O crente, ele é tão forte que o capítulo 3 de Ato dos Apóstolos, conta uma história que eu fico maravilhado com ela, que eu sei que vocês já conhecem, que é a história de Pedro e João. Pedro e João não tinham nada, estavam liso. vinham acompanhando Jesus, sem trabalhar, comendo das ofertas que as irmãs davam, que eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Susana, Joana, Madalena e outras, a Bíblia diz isso. E agora Jesus, crucificado, morto, ressuscitado, subia ao céu e eles ficaram. A igreja ainda estava se organizando e eles estão indo para a porta formosa às três horas da tarde, para o culto da tarde, o ciclo de oração. Perseguido pelo exército romano, perseguido pelos religiosos, mas foram para a casa de Deus adorar. Chegaram lá, tinham um aleijado lá. E a palavra diz que o aleijado olhou para eles e já percebeu que ele não tinha dinheiro. A palavra diz que o aleijado nem olhou para eles. O aleijado estava ali na porta pedindo esmola, deve ter olhado e falado, Ixi, lá vem dois lis, mais lis do que eu. Quando eles se aproximaram, o aleijado, olha, não olhou nem para eles. Vou botar a mão aqui e ver se caiu a mesma moedinha. Por que eu digo isso? Porque Pedro chegou nele e falou, olha para nós. Ele não estava olhando para eles. Olha para nós. E Pedro deu a ele a notícia que ele já sabia. Não temos prata nem ouro. Ele estava dizendo, não tenho moeda nem de prata nem de ouro. Mas o que eu tenho? Aleluia. De graça eu recebi. Aleluia. E de graça eu te dou. Aquilo que dinheiro nenhum no mundo poderia dar àquele homem que era aleijado de nascença. Ele disse, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. O aleijado continuou sentado lá. Ele pegou a Bíblia, disse que ele pegou ele pela mão direita e levantou. Levanta. Quem está mandando você levantar sou eu na autoridade do nome de Jesus. O aleijado se levantou e saiu pulando e entrou no templo dando glória. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque tem muita gente que acha que só é poderoso quem tem dinheiro. É não, meu irmão. É poderoso quem tem Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. É rico quem tem Jesus porque ele é o dono da prata e do ouro. Quem tem Deus é rico. É poderoso. A paz que reina no seu coração. Tem muita gente aí com milhões nos bancos que não tem. Nesse momento que nós estamos aqui na casa de Deus. Tem gente olhando para baixo querendo pular dos prédios. Tem gente com arma na cabeça querendo se matar e nas contas bancárias cheia de dinheiro. Mas não tem a paz que excede todo entendimento que Deus deu a cada um de nós. Aleluia! Nós estamos recebendo hoje aqui a irmã Sara Evelyn. A irmã Sara Evelyn com o seu esposo ali atrás e o casal. Ele é filho da pastora Ana Paula, que foi pastora da Pão da Vida lá em Governador de Serra Rosada. Sara já cantou agora na rádio e TV Pão da Vida. Tem alguém assistindo a Sara aí? Levanta a mão assim quem estava assistindo. Olha, a audiência está pouca aqui. Vê, irmão, sabe? Duas irmãzinhas levantaram a mão ali. Mas vocês vão... Ah, o Elison também, né Elison? Arthur também? Arthur também, tá bom. É porque o pessoal está trabalhando também o horário de trabalho. Mas nós vamos trazer a Sara para trazer dois louvores, Sarinha. Vem louvar. Sara e Samuel têm um filhinho deles, que é o Miguel. Vê o Raul e o Sui na área. Eles têm um Miguelzinho também. Esse aí é Miguelzinho. Você está gritando nesse crente pentecostal que está aí? É Miguel. É só passar aqui para o Arthur, Sara, o zinho que você quer que ele coloca para você. Glória a Deus. Pois é, Miguel aí também é grandão, viu? Na área. O Miguelzinho dele também é grandão. Puxou o pai, a altura do pai. Tem quatro anos, mas já está aparecendo o mínimo de oito, viu? Glória a Deus, né? Hoje à noite vai ter a quarta profética e amanhã é o encerramento dessa campanha. Nós tivemos vários testemunhos na Rádio Pão da Vida dessa campanha. E amanhã eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para o ato profético do final da campanha. O que é o ato profético? Nós vamos mais uma vez trazer para a presença de Deus aquilo que nós queremos apresentar a Deus. Pode trazer. O que você quiser trazer, sua carteira de trabalho, seu exame médico, fotografia dos seus filhos. Traga. Traga os problemas que você está enfrentando. Pastor, eu posso escrever num papelzinho? Pode. Traga, nós vamos botar aqui. Vamos ungir, vocês vão receber. Em nome de Jesus Cristo. Isso chama-se ato profético. Isso chama-se erguer um altar a Deus. O crente coloca no altar, é os problemas que ele tem para Deus resolver mesmo. E Deus resolve. Vamos fazer isso amanhã aqui no encerramento desta campanha. E nós vamos depois começar outra campanha. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Campanha, irmãos, é quando a igreja se une para a luta. As campanhas de Israel eram para a guerra, para derrotar os inimigos. Eles se juntavam, jejuavam, oravam e partiam para a guerra. Nós aqui do mesmo jeito. A gente se junta, ora, jejua e parte para conquistar aquilo que nós estamos querendo. Naquele tempo eles estavam conquistando a terra de Canaã. E hoje nós estamos conquistando também a terra de Canaã. Porque Canaã é a Nova Jerusalém. E conquistando esses problemas que estão diante de nós. O desemprego, a falta de saúde. As muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Amém, igreja? Sara, pode vir. Sara, aqui você pode ficar à vontade. Se você quiser falar qualquer coisa aí, pode ficar à vontade. Nosso amado Marcos. Cadê Marcos? Vem aqui, meu amado. Trazer uma saudação para o povo de Deus. Marcos é o homem que toma conta da fazenda do pai. É o homem que tira o leite. Tira o leite lá todo dia que vem para a mesa de muitas crianças, muitas famílias. Glória a Deus, né? É um servo de Deus, um profeta do Senhor. Glória. Pronto, Marcos. Fique à vontade, meu amado. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Feliz pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui no Pocinho do Jacó. Nós acompanhamos na fazenda pelo YouTube. E graças a Deus, todas as vezes que nós estamos a acompanhar esse trabalho pelo YouTube, Deus tem falado conosco e a gente tem aprendido muito com os irmãos que têm feito essa obra aqui nesse lugar. Tá certo? Eu não vim com a intenção de trazer nenhuma palavra. Eu vim aqui para receber, para rever o meu pastor que estava viajando juntamente com a nossa amada pastora. Esse casal o qual nós amamos de verdade. Deus sabe que dizemos a verdade. E o sentimento que Deus tem inserido em nossos corações a cada dia mais cresce. Por este casal o qual nós temos em Cristo Jesus de verdade, irmãos. Como pais que Deus tem nos dado. E eu quero aqui declarar em nome de Jesus que eu amo o meu pastor. Eu amo a minha pastora. E enquanto fôlego de vida Deus nos conceder nesta vida, a gente estará orando por este casal. Para que Deus esteja sustentando, fortalecendo, animando e encorajando. Porque nós entendemos que este casal é para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, uma bênção. Eu quero aqui fazer uma pequena oração e pedir ao Senhor que venha inserir em nossos corações uma palavra. Para que possamos aqui compartilhar com os irmãos. Amém? Paisinho amado e bendito. Tu sabes, meu Senhor, que o nosso coração arde com alegria, com prazer e com grande satisfação em poder fazer parte, meu Senhor, desta casa, desta igreja, deste ministério. E de poder estar, ó Pai, debaixo da autoridade espiritual do nosso amado pastor Chico Chagas. Este homem, o qual o Senhor tem colocado em nossa vida, para nos direcionar, para nos orientar, para nos ensinar. E quando necessário for, também está a nos ademoestar. Para que a gente não se perca na caminhada. Para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que possamos seguir em caminho reto, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. O teu amado, meu Senhor, o teu eleito, nos concedeu, nesta hora, neste santo lugar, a oportunidade, ó Pai, de trazermos algo da parte do Senhor. Tu sabes que o teu servo não tem nada. Tu sabes que o teu servo também não sabe falar. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor pode, por meio da tua maravilhosa graça, bondade e benevolência, alcançar os corações e as vidas que aqui estão. Por isso, Pai, fale conosco, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, Amém e graças a Deus. Aleluia. Amados, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, verso de número 9, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Senhor, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Quando o meu olhar é direcionado a essa palavra, e quando eu começo a refletir e a meditar nesta palavra, eu descubro, eu descubro, pela pessoa do Espírito Santo, que existe, nesse pequeno verso, o qual acabamos de ler, verdades espirituais tremenda, e a primeira verdade espiritual que eu encontro aqui, inserida neste verso, é que todo aquele, que toma uma posição, que toma uma atitude, de se levantar, e de ir de encontro a Cristo, a primeira coisa que esta pessoa vai receber, da parte de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, é a bênção da salvação. O Senhor Jesus fará recair sobre esta pessoa. O Senhor Jesus fará recair sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, a salvação, tão desejada, tão almejada, tão esperada. E é o próprio Jesus que nos garante isto, porque Ele vai dizer, que aquele que tomar a decisão, aquele que tomar a atitude, de se levantar, e de ir de encontro a Ele, esta pessoa será recepcionada, pela bênção, e pela graça da salvação. E eu descubro aqui, que o desejo que há no coração de Deus, é de manifestar, é de fazer recair sobre o ser humano, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer indivíduo, esta graça, esta promessa, esta bênção, que é abundante da parte de Deus, o qual Ele quer revelar, o qual Ele quer transmitir, o qual Ele quer fazer, abundar, e superambundar, em nossos corações. E eu vejo, o Espírito Santo, soando em meu coração, dizendo, eu quero que você experimente da salvação, eu quero que você desfrute, da salvação, aleluia, eu não somente quero, que você se torne, apenas um participante, desta graça, mas eu quero que você viva esta graça, eu quero que você experimente esta graça, eu quero que você se deixe ser, envolvido, por esta graça, por esta presença maravilhosa, por este dom perfeito, que nos foi revelado, por meio da pessoa bendita, de Jesus Cristo, o Senhor, aleluia, o Espírito Santo, está dizendo, ande como salvo, viva como salvo, desfrute da salvação, viva ela, com toda a força, e com toda a intensidade, viva a salvação, experimente, experimente isso, porque se você experimentar, essa graça, se você experimentar, receba isso, se você experimentar, essa graça, se você entender, essa graça, se você compreender, essa graça, se você caminhar, aleluia, com esta graça, E permite que esta graça venha a abundar Superabundar em seu coração Não haverá obstáculos Não haverá impedimento Não haverá barreiras Não haverá luta Não haverá perseguição Não haverá oposição Não haverá opressão Não haverá negatividade Que possa te fazer parar E que possa te fazer Você experimentar o que Deus tem Quando você entende a salvação Quando você começa a experimentar a salvação Quando você começa a se relacionar Com a salvação Aquilo que foi otorgado por Cristo na cruz Em favor da sua igreja Em favor do seu povo Em favor dos seus santos Tudo aquilo que Cristo otorgou na cruz Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz Aleluia É derramado sobre nós Sem medida Sem medida Sem medida Jesus vai dizer aqui Aquele que adentrar por mim Será salvo Será salvo E sabe o que ele vai dizer mais irmãos? Isso é lindo demais Ele vai dizer Que aquele que é salvo Que aquele que vive como salvo Que aquele que anda como salvo Aquele que está na dispensação do Senhor Que vive na sua total dependência Ele vai nos dizer aqui nesse verso Que ele vai adentrar E que ele haverá de sair E que ele haverá de sair Mas nenhum mal haverá de o atingir Nenhum mal haverá de o alcançar Nenhum mal haverá de alcançar a sua vida Nenhum mal haverá de alcançar a sua casa Nenhum mal haverá de alcançar a sua família Nenhum mal haverá de alcançar os seus Nenhum mal, nenhum mal haverá de lhe alcançar Sabe por quê? Porque aquele que adentra as portas da salvação Aquele que decide, aquele que escolhe Aquele que toma essa postura, essa posição De viver na dependência de Cristo De viver aos cuidados de Cristo O próprio Cristo garante que ele vai entrar Que ele vai sair e nenhum mal o acometerá Porque o nosso Cristo nos garante segurança E eu quero declarar aqui Na autoridade que há no nome de Jesus Que somente Jesus, somente Jesus Pode nos dar esta garantia Somente Jesus nos pode assegurar De segurança Porque ele vai dizer aqui Aleluia Aleluia Sairá Entrará E sairá Ele está dizendo Eu vou lhe proteger Ele está dizendo aqui Eu estou dando a minha palavra Eu estou dando a minha palavra Eu estou lhe assegurando Eu estou dizendo a você que você não tenha medo Eu estou dizendo a você que não há necessidade de você temer Não há necessidade de estar atribulado Não há necessidade de você estar assim Porque a partir do momento que você decidiu Em colocar a tua vida em minhas mãos Eu, Senhor Eu, Senhor Garanto a você Que eu serei A tua proteção Eu serei o teu escudo Eu serei a tua força Eu serei a tua segurança Eu haverei de pelejar por ti Eu haverei de guerrear por ti Eu haverei de combater e pelejar as tuas guerras Para te dar vitória Não tenha medo Deus É aquele que nos dá A segurança A proteção O salmista vai nos dizer no Salmo 91 O que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansa 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 o teu coração Descansa Eu não sei o que você está passando Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está ocorrendo Mas o Espírito do Senhor Me dá autoridade nesta tarde Neste santo lugar Para dizer a você Descansa 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 Porque eu lhe dou segurança Eu lhe dou proteção Eu lhe dou livramento Eu lhe dou escape Eu me responsabilizo por você Porque eu estou disposto A fazer o que preciso for Para preservar você Eu vou ser atrevido aqui Ninguém te toca Ninguém te toca Ninguém te toca Ei Ninguém te toca Ei Ninguém te toca Olhe para o céu Irmão Diga Ninguém te toca Ninguém te toca Ninguém te toca Sabe por que ninguém te toca? Porque você tem um dono Ninguém te toca Porque você tem um dono Ninguém te toca Porque você tem um dono Criança tem dono Criança tem dono Criança tem dono Aquele que decide Viver na dispensação do Senhor Na dependência de Deus Ninguém toca Ninguém toca Irmãos Que o Senhor está mandando dizer isso aqui Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca E o Espírito Santo me dá a direção Para dizer Ninguém vai te tocar 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 Sabe por que? Porque eu estou te blindando Eu estou te brindando Eu estou te guardando Eu estou te brindando Eu estou te guardando Eu estou Te guardando E te brindando E aquele que tentar Levantar o calcanhar Contra ti Para te tocar E te causar dano E te fazer mal Vai se ter comigo Vai se ter comigo Vai se ter comigo Vai se ter comigo Crente em dono Crente em dono Crente em dono Crente em dono Eita O apóstolo Paulo Ele entendeu isso Que a igreja tem dono Paulo Quando ia de caminho A Damasco Recebendo carta Dos maiorais Dos religiosos Para prender Para soitar Para matar Para afligir Para condenar Para fazer sucumbir Para fazer desistir Tentando amedrontar Tentando implantar O médio e o terror Aleluia Não sabia ele Aleluia Que os irmãos que haviam Naquela região Tinham um Deus Que é dono Que é guardador Que é protetor Que cuida Que ama E quis ela dos seus Paulo Quando está A caminho De Damasco Antes de chegar Deus intervém Antes que o mal Lhe alcance Deus vai intervir Antes que o mal Lhe alcance Deus vai intervir Deus vai chegar E não vai permitir O mal Alcançar a tua vida Alcançar a tua casa Alcançar o teu lar Alcançar A tua família Ele vai intervir Ele vai visitar Este mal Que está pretendendo Causar dano A sua vida E Jesus visitou ele E sabe o que fez Paulo cair? Não foi nem a fala De Jesus Que Jesus nem falou Foi só o brilho Foi só o brilho Da glória Foi só o brilho Da presença Ei Busque O brilho Da glória O brilho Da presença Que há em Cristo Se você Buscar Essa presença Se você Buscar Essa glória Se você Permite Que isso Faça parte Da sua vida Parte da sua história Não haverá necessidade Sequer De você Abrir a boca Porque a própria Presença De Cristo Em você Revelada Em você Manifestada A própria Presença Do Cristo É surreto Em você Fará O mal Recuar Paulo caiu E ele Entendeu Que a igreja Ali Tinha um dono Fechei Irmãos Você tem dono Meu irmão Você tem dono Meu irmão Primeira coisa Que você recebe Que eu recebo Quando nós Nos levantamos Para ir ter com Jesus Para fazer que Esse se torne Deus e Senhor De nossa vida Primeira coisa Que nós recebemos Salvação Segunda coisa A garantia De proteção E a terceira coisa A terceira coisa Que nós encontramos Aqui É a garantia De um Deus Provedor É a garantia De um Deus Provedor É a garantia De um Deus Mantendedor De um Deus Provedor De um Deus Que cuida Porque ele vai dizer Você vai entrar Você vai sair Segurança E você vai achar Pastagem Comida Alimento Fala de manutenção De um Deus Que supre Deus que cuida Então fico Com essa palavra Meus irmãos Em nome de Jesus Peço perdão Meu amado pastor Se eu Me alonguei muito Tá certo meus irmãos Ore por mim Ore por este servo Eu estou aprendendo Com os meus irmãos Aqui da Pão da Vida Tá certo Eu estou aprendendo Eu aprendo com meu pastor Eu aprendo com o presbítero Ellison Eu aprendo com Meu presbítero Hallison Com o pastor Gabriel Com todos os pastores Da Pão da Vida Eu aprendo E eu quero aprender Pra que um dia Quem sabe Eu possa se quer chegar A poeira A poeira dos pés Desses homens Amém Em nome de Jesus Pai do Senhor Meu pastor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Que palavra Com quem foi que Jesus Falou aí hein Eu acho que deu Deus deu uma geral hoje Falou com todo mundo Foi Deus louvado seja O nome de Jesus Vamos abençoar Os dizimistas Pai querido Deus amado Nós abençoamos Os dizimistas E ofertantes No nome santo De Jesus Pedindo meu Pai O cumprimento Da tua palavra Sobre suas vidas O derramar Das janelas Dos céus Com bênção Sem medidas Pedindo Deus Que o Senhor Atenda as petições Daqueles que tem Votos e propósitos Com esta obra Com a casa do Pai E que o Senhor Abra as portas Para todos Que desejam Ajudar a tua obra É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Obrigado irmã Netinha Só para a gente fechar Mateus Capítulo 13 Glória a Deus Mateus 13 Hein? É Só dez minutinhos Irmãos Para a gente fechar Um e meia Sempre um bocadinho Da palavra é bom Né? Faça de conta Faça de conta Que isso aqui é É uma É uma Sobremesa Bem deliciosa Né amor? O glória Mateus capítulo 13 Versículo 53 A seguir A palavra do Senhor Vai dizer E aconteceu E aconteceu Que Jesus Concluindo Essas parábolas Se retirou Dali E chegando A sua pátria Ensinava-os Na sinagoga deles De sorte Que se maravilhavam E dizia De onde veio este? E de onde veio a este Esta sabedoria Estas maravilhas? Não é este? O filho do carpinteiro? E não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago José Simão E Judas? E não há entre nós Todas as suas irmãs? De onde lhe veio Pois isto? E escandalizavam-se dele Jesus porém lhe disse Não há profeta Sem honra A não ser Na sua pátria E na sua casa E não fez ali Muitas maravilhas Por causa Da incredulidade Deles Isso aqui irmãos Esta palavra É uma palavra Muito boa Para a gente Fazer uma rápida Observação Porque Eu não quero Que os irmãos Católicos Que estão nos acompanhando Entendam isso Como afronta Não é afronta É esclarecimento Maria O primeiro filho dela Foi Jesus Ela teve Jesus Sem manter contato Íntimo Com José Ele foi filho Da virgem Mas depois Que Maria Teve Jesus Ela teve mais Sete filhos Cinco homens E duas mulheres E aqui você vê Que eles dizem Não é este o filho Do carpinteiro E não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago José Simão E Judas E não estão Entre nós Todas as suas irmãs Há quem diga Até que ele tinha Mais irmãs Do que duas Mas os historiadores Bíblicos Dizem que eram Duas irmãs A outra passagem Em que Jesus Jesus está reunido Com o povo E alguém De Deus De Deus Ele só acontece na vida do teu irmão e da tua irmã É quando você vislumbra com alegria Louva a Deus, glorifica a Deus Pelo que está acontecendo na vida da irmã que está contando Mas você acha que na sua vida não vai acontecer E eu estou aqui para dizer com todas as letras E com o poder do nome de Jesus Que vai acontecer na tua vida também Na tua vida também Você não é filho de Deus? Não é filha dele? Por que então essa dúvida? Jesus operou poucos milagres lá Porque Deus não tem alegria no crente que não tem fé A palavra diz O meu justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria na minha alma por ele Hebreus 10, 38 Onde não há alegria há tristeza Deus está dizendo Eu me entristeço quando você não crê No que eu posso fazer na tua vida Nós estamos em uma campanha de profecia Nós somos profetas do Senhor E hoje Deus está nos levando A profetizar e a crer Para receber Receber o que Deus tem para nos dar Não importa o tamanho do seu milagre não Só peça uma coisa aos crentes Em nome de Jesus Não peça a Jesus Uma bicicleta velha e ferrujada Não peça Jesus é dono de todas as concessionárias do mundo Não peça a Jesus A cura da berruga que você tem na cabeça do dedo Não peça não irmão Pode pedir com toda a largura da boca Porque ele é o dono da prata e do ouro E ele se alegra em te abençoar Tem crente que é mesquinho Até na hora de pedir o milagre Ele pede pequenininho Meu pai dizia Chico quando você pedir alguma coisa a Deus Peça com toda a largura da boca Porque ele tem poder para dar Não limite o tamanho de Deus na sua vida Porque Deus não tem limites Deus tem poder para te abençoar Peça para você e para todos Profetize na tua vida e na vida de todos Porque grandes serão os milagres que Deus vai fazer Nas nossas vidas Quem crer se levanta dando glória e vamos orar Aleluia O glória Quem vem hoje para o culto à noite A quarta profeta Venha cá meu amor Deixa eu fazer uma pergunta para essa pastora Olhe para ela irmãos Olhe para ela Olhe para ela Onde for o dia internacional da mulher E eu quero fazer uma pergunta para ela Não sei o que ela vai responder Vocês acham que ela vai dizer sim ou não? Hã? Olhe Olhe no meu zói Azul Tu quer eu para tu? Maravilhoso Pai Santo Deus Pai querido Deus amado Nós agradecemos Pela vida de cada um dos irmãos e irmãs Que nos acompanham nesta campanha Pai querido Deus amado Nós louvamos o teu nome e agradecemos Deus Porque sabemos Pai querido Que o seu tem abençoado Que o seu tem honrado E que o seu vai continuar abençoando e honrando teus filhos A fé de cada um de nós Pai amanhã nós vamos fazer aqui mais um ato profético E sabemos que o Senhor vai no encerramento da campanha amanhã Deus Está realizando milagres maravilhas na vida do teu povo Abençoa todos Pai em todas as áreas de suas vidas Abençoa cada um que tem vindo aqui para adorar o teu nome neste horário Os que estão em casa Os que são pão da vida a distância Senhor Que estão te adorando em seus lares Nos seus locais de trabalho Onde quer que estejam Estende a tua mão santa e os abençoa Com milagres e maravilhas Em nome de Jesus Amém Somos mais que vencedores? Nós somos mais que vencedores? Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo As maravilhas do Espírito Santo Seja sobre a vida do povo de Deus Hoje e sempre E os abençoados dizem Amém Deus abençoe Até a noite às sete horas Com a quarta profética Em nome de Jesus E a cantora Sara Evelyn Vai estar louvando a Deus mais uma vez aqui Em nosso templo Deus abençoe irmãos da pão da vida A distância Fica na paz do Senhor O que é isso?